Em relação à senadora Leira, eu também agradeço e homenageio, como eu homenageio as demais mulheres, que foi um bloco feminino que me coube a honra de responder. A senhora pergunta sobre a carreira da Polícia Penal Federal. O projeto de lei já está no Ministério da Gestão. É um compromisso nosso. Eu cumpri nos 100 dias, mandei o projeto e, muito em breve, com certeza, as outras áreas de governo vão concluir a análise. Assim como no reajuste, o secretário-executivo Ricardo Capelli tem acompanhado isso muito de perto. Tem essa missão, junto à MGI, ao planejamento, à senhora ministra Simone e à senhora ministra Ifté, que fazem a análise técnica da compatibilidade orçamentária. Pelo que eu tenho conhecimento, conforme o secretário Capelli me disse, o reajuste do DF cabe plenamente no Fundo Constitucional do DF, portanto, nos 22 bi que o governo federal entrega todos os anos ao DF. Por isso, acho que não haverá maiores dificuldades. Nós temos o debate com o comitante da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Eu diria que é um conjunto de medidas relativas à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e a Polícia do DF, que são as Polícias Federais. A senhora me pergunta sobre o concurso. De fato, nós propusemos a nomeação de 201, porque é o que cabe no orçamento desse ano. É claro que é uma análise que cabe a outras áreas de governo, se houver condições, tanto que eu propus a prorrogação do concurso, foi prorrogado até setembro e eu acredito que até lá nós vamos conseguir avançar mais um pouco com a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo.